E aí, gente, hoje eu vou no lago pescar e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E aí, gente, estamos aqui com a topa dos peixes. Aí, no vlog do Natan. E aí, gente, chegamos no pesqueiro. Nós estamos aqui tentando pescar, por enquanto nenhum ainda. Meu tio ali está jogando a vala. E nós estamos com os alimentinhos deles aqui, né, Ana? Uns bequinhos, uma minhoca aqui, uma massinha de goiaba. E tem mais umas raçãzinhas para lá. Ali, umas ração e... Então... Só esperar o peixe agora, né? É, já já a Anaís vem com o peixe aí. Se tiver, né? Estou aqui tentando pescar o peixe. Eu tive a peça coca dele aí. Então, é... Então, já já a Anaís pescando. Se tiver, né? Tá pescando muito? Mas tá. Tá, e seu tio já pegou algum peixe? Tentou pegar um, mas escapou da vala. Oh, lasqueiro, hein? É pescador, esse é pescador mesmo. Esse é. Pai, pescador, hein? Toma um pouquinho de coca aí, pescador. Pra chamar... Pra chamar... O peixe, toma coca. Ai, mano. Olha o bigode aí. Ah, agora sai pegar. Agora sai pegar. Ah, gambiados, pó. Pra poder fazer uma sombra. E aí, ó. Meu Deus. Ô, passei lá em frente assim de gente, cara. Mostra pra gente. Essas raçõzinhas aqui, ó. Que eu uso mais aqui, que mata mais peixe. Aqui tem uns baconzinhos, ó. O negócio da tapioca era 5 minutos ali. Esse tipo de ração aqui, ó. Foladinha no meio. Olha. Nossa. Ó, olha aqui. Uma ração de goiaba. A matadeira, matadeira. De frango. Tem que ver se quiser. Aqui, ó. Outro tipo de massinha aqui, ó. Tem muito mais. E aqui, o último, que é esse gambão aqui, ó. Que é da ração normal. Tudo isso que você pesca peixe? É. Então tá, a gente vai ver. Você pegando um peixão hoje, hein? Impossível. São as massinhas aqui que eu não tô com nada. Ô, meu Deus. E daí comeu, né, Ana? É arroz. Não. Não. Ana, e daí a gente, agora que nós tá comendo, né? Ana. Pescau muito. Tá aqui comendo. Nós tá aqui, ó. E por enquanto, nenhum peixe, né, Ana? Olha. Torradinha. Pãozinho. Pãozinho. Pãozinho, né, Ana? Uhul. Pãozão. Pateu. Ai, Ana. Ai, perdeu, gente. Ah, não. Pelo amor de Deus. Perdeu, não. Ana, filma, Ana. Filma, Ana. Vai, tio. Ana, posso filmar? Vai, Ana, com fio, né? Vai, Ana, com fio, hein? Rapaz, eu garantiu a janta, minha mãe. Ah, vai. Menina de fé, Fih. Falei, ó. Pegou uma janta, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falei, Ana. Hoje vai ter jantar na minha casa de peixe hoje, hein, Ana? Você só vai limpar o peixe, eu quero. Será que pegou? Mãe. Pegou, mãe? Olha aqui, só vai limpar o peixe. Pegou. 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 Ah, já valeu a pena, Ló. Garantiu uma janta, hein, Nathan? Eu quero saber quem vai. Ó, o Nathan hoje falou que ia ter janta na casa dele de peixe. Será que vai ter peixe de janta? Ah, certeza. Certeza agora, hein? Certeza, né, Ana? Os caras aí foram ótimas, pegamos cinco quilos. Os mentirosos não me deram o reino dos céus, hein? Olha lá, agora o Nathan vai tirar foto com o peixe. Vamos ver. Olha lá, Nathan. O peixe que o Nathan pegou. Olha lá, o Nathan já garantiu a janta. Nathan do céu. Olha o bitelóio, ó. Gente, já garantimos a nossa janta. Eu tô acompanhando a minha cama. Aí, hein? Vai lá, ó. Vira o peixe mais do lado. Deixa eu virar pra cá agora. Vai. Não tá aparecendo a minha mão, não, né? Não. E aí, gente? Chegamos do lago. Fui pra casa tomar um banho. E vim aqui pra casa do Nathan porque realmente saiu a janta, gente. Vem aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar. Aí, gente. Aqui é a nossa janta, ó. O peixinho frio teve que ter, né, tia? Opa. Se não, Nathan da cria. Não sai não, hein? Ó, ele falou, tá falado. Tá bom, hein? Oi, gente. Estamos aqui finalizando o vídeo, né, Ana? É. Então, siga, curte, comenta, deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, né, Ana? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau, tchau.